Essa noite eu vou zoar, o meu som vou empurrar Ao som do meu batidão, pra mexer o rabertão Essa noite eu vou zoar, o meu som vou empurrar Ao som do meu batidão, pra mexer o rabertão Bota pra moer, bota pra atorar DJ libera o som que a novinha vai dançar Aumenta os graves, solta o batidão Esse é o swing que a galera segue o chão Bota pra moer, bota pra atorar DJ libera o som que a novinha vai dançar Aumenta os graves, solta o batidão Esse é o swing que a galera segue o chão Essa noite eu vou zoar, o meu som vou empurrar Ao som do meu batidão, pra mexer o rabertão Essa noite eu vou zoar, o meu som vou empurrar Ao som do meu batidão, pra mexer o rabertão Bota pra moer, bota pra atorar DJ libera o som que a novinha vai dançar Aumenta os graves, solta o batidão Esse é o swing que a galera segue o chão Bota pra moer, bota pra atorar DJ libera o som que a novinha vai dançar Aumenta os graves, solta o batidão Esse é o swing que a galera segue o chão Essa noite eu vou zoar, o meu som vou empurrar Ao som do meu batidão, pra mexer o rabertão Essa noite eu vou zoar, o meu som vou empurrar Ao som do meu batidão, pra mexer o rabertão Essa noite eu vou zoar, o meu som vou empurrar Ao som do meu batidão, pra mexer o rabertão Essa noite eu vou zoar, o meu som vou empurrar Ao som do meu batidão, pra mexer o rabertão Acesse já! Andressidesmural.com.br Agora você vem com essa cara de burro Tentando conversar com esse jeito curioso Pedido pra voltar pra mim Vou te dar um ricadinho É tá que tá feio, eu não vou voltar E não adianta nem implorar Já encontrei alguém que me deu valor Hoje eu tô em outro, tchau, amor Foi você quem me deixou Agora quer voltar pra mim Sei que não existe amor Nesse seu coraçãozinho Foi você quem me deixou Agora quer voltar pra mim Sei que não existe amor Nesse seu coraçãozinho Andressides, o mural de Ipicoara Agora você vem com essa cara de burro Tentando conversar com esse jeito curioso Pedido pra voltar pra mim Vou te dar um ricadinho Quer tá que tá feio, eu não vou voltar E não adianta nem implorar Já encontrei alguém que me dá valor E hoje eu tô em outro, tchau, amor Foi você quem me deixou Agora quer voltar pra mim Sei que não existe amor Nesse seu coraçãozinho Foi você quem me deixou Agora quer voltar pra mim Sei que não existe amor Nesse seu coraçãozinho Eu tô em outro, tchau, amor Tchau, tchau, tchau Acesse já andressediosmural.com.br Acesse já andressado. E agora decidi cuidar de mim Talvez não saiba o que é amor No sentimento você magoou Te excluí da minha vida Não vou procurar Cansei de errar Não quero te ver mais Não vou me deixar Eu vou parar Não quero te ver mais Passei meu tempo atrás de você Todos deparam só você não vê E agora decidi cuidar de mim Talvez não saiba o que é amor No sentimento você magoou Te excluí da minha vida Não vou procurar Não vou procurar Cansei de errar Não quero te ver mais Não vou me deixar Eu vou parar Não quero você mais André Silis O mural de Micoara O mural de Micoara E no gravido paredão O bumbum bate O bumbum bate O paredão nervoso O som já tá ligado Na rodinha das tops tem bumbum pra todo lado Tem bumbumzinho tremendo Tem bumbumzinho no encaixe Vou chamar as novinha e vem fazendo bate bate O paredão nervoso O som já tá ligado Na rodinha das tops tem bumbum pra todo lado Tem bumbumzinho tremendo Tem bumbumzinho no encaixe Vou chamar as novinha e vem fazendo bate 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 no grave do paredão O bumbum bate 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 André Silis O Mural de Ipicoara O paredão nervoso, o som já tá ligado Na rodinha da sopa e sem bumbum pra todo lado Tem bumbuzinho tremendo, tem bumbuzinho no encaixe Vou chamar as alvinhas e vem fazendo bate-bate O paredão nervoso, o som já tá ligado Na rodinha da sopa e sem bumbum pra todo lado Tem bumbuzinho tremendo, tem bumbuzinho no encaixe Vou chamar as alvinhas e vem fazendo bate-bate No grave do paredão No grave do paredão Para de dizer que eu sou a mulher da sua vida Para de mandar mensagem só com frases lindas Pois eu não sou otária de cair na lábia de uma engalinha Que vive dando em cima das minhas amigas quase todo dia Tô solteira curtindo na pista Com vários contatinhos na minha lista Tô dando virote Tô curtindo a vida Agora perdeu, não vou ficar, não deu, vai atrás da minha amiga Tô solteira curtindo na pista Com vários contatinhos na minha lista Tô dando virote Tô curtindo a vida Agora perdeu, não vou ficar, não deu, vai atrás da minha amiga Para de dizer que eu sou a mulher da sua vida Para de mandar mensagem só com frases lindas Pois eu não sou otária de cair na lábia de uma engalinha Que vive dando em cima das minhas amigas quase todo dia Tô solteira curtindo na pista Com vários contatinhos na minha lista Tô dando virote Tô curtindo a vida Agora perdeu, não vou ficar, não deu, vai atrás da minha amiga Andressa e Deus O Moral dos Paridões 77, 9, 81, 23, 50, 83 WhatsApp Acesse já Andressa e Deus Peguei o número do seu celular Pra ligar, pra ligar, pra falar que eu só sei te amar Já tentei te esquecer, mas assim não dá E agora, como vai ficar? Tá difícil essa nossa separação Um amor tão grande assim não acaba, não E se volta, vem logo, vem me amar Eu te quero, eu te quero Deixa de orgulho voltar pra mim Preciso de você, quero te sentir Sem o seu calor, posso até morrer Vem, meu neguinho, preciso de você Deixa de orgulho voltar pra mim Preciso de você, quero te sentir Sem o seu calor, posso até morrer Vem, meu neguinho, preciso de você Andressa e Deus O Moral de Ibi Coara Peguei o número do seu celular Pra ligar, pra falar que eu só sei te amar Já tentei te esquecer, mas assim não dá E agora, como vai ficar? Tá difícil essa nossa separação Um amor tão grande assim não acaba, não E se volta, vem logo, vem me amar Eu te quero, eu te quero Deixa de orgulho voltar pra mim Preciso de você, quero te sentir Sem o seu calor, posso até morrer Vem, meu neguinho, preciso de você Deixa de orgulho voltar pra mim Preciso de você, quero te sentir Sem o seu calor, posso até morrer Vem, meu neguinho, preciso de você Vem, meu neguinho, preciso de você Vem, menina, vem mexer Mostrando o seu poder Com muita concentração Vai mexendo o rabetão Quando eu mandar o solinho Quica bunda, vai no chão Agora que já aprendeu Vou lançar um desafio Se prepara bem novinha Vou acelerar um pouquinho Dão, 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 dão Quica bunda, vai no chão Dão, 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 dão Com muita provocação Dão, 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 dão Quica bunda, vai no chão Dão, 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 dão Quica bunda, vai no chão Dão, 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 dão Com muita provocação Acesse já Hoje eu vou sair curtir, me longe de você Não adianta insistir, não quero mais te ver Eu já tô em outro, não quero nem saber Lembra quantas noites eu fiquei aqui sozinha E você na balada com suas amiguinhas Nesse sofrimento, não quero mais viver Eu vou curtir a minha vida Eu vou, cansei de ser traída Estou de brinco a minha vida Acabou esse falso amor Eu vou, curtir a minha vida Eu vou, cansei de ser traída Estou de brinco a minha vida Acabou esse falso amor Hoje eu vou sair curtir, me longe de você Não adianta insistir, não quero mais te ver Eu já tô em outro, não quero nem saber Lembra quantas noites eu fiquei aqui sozinha E você na balada com suas amiguinhas Nesse sofrimento, não quero mais viver Eu vou, cansei de ser traída Estou de brinco a minha vida Acabou esse falso amor André Cedis, o moral de Ipicoara E você na balada com suas amigas E você na balada com suas amigas E você na balada com suas amigas